Fala aí galera, meu nome é Patriota, Ladies and Gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite, e no vídeo de hoje a gente vai fazer o quê? Você já se perguntou, o que aconteceria se a gente juntasse duas das skins mais sinistras e fortes do jogo? Uma delas sendo esse cara que tá do nosso lado aqui, Miausculo. E a outra, uma skin do passe de batalha, o Peixotão. É uma dupla de peso, é uma dupla forte. Então é isso que vocês vão ver hoje, eu vou juntar junto com sete pra fazer uma partida. Só que eu acho que não vai ser justo pras pessoas, eles são fortes demais. E pra quem não sabe, o Miausculo tem uma das emotes mais legais de todo o jogo, que é essa daqui. Olha isso aí. Ei! Eu sempre mostro isso pra vocês, é muito boa. A melodia é boa, é muito boa. Vai, Miausculo, vai. Oh yeah. Oh yeah, dude. Muito forte. Agora, quem tá mais forte, cara? A gente tava conversando ontem, eu acho que o Peixotão é mais forte que o Miausculo. Se a gente compara eles aqui, parece que o Peixotão, ele tem isso aqui maior, né? O ombro dele é mais largo, o trapézio também. E não sei se o bronzeado ajuda ali também. Ou por o Miausculo tá nessa pose aqui, talvez, eu não sei. Mas eu sei que os dois vão dar trapário no lobby. Então, ladies e gentlemen, vamos lá. Vamos dar uma brincada de dupla de peso, Miausculo e Peixotão. Vamos cair together, sete. Colado um no outro. Segue o Peixoto. Não, cara. O Peixoto é o level mais baixo. Tem que seguir o cara que é level mais alto. Você comprou XP. Cai ali, leque. Cai ali. Naquele cantinho ali, ó. Por ali. Eu vou cair de preferência na parte alta. Tem uma dupla. Talvez duas. Talvez duas, né. Não tem item aqui, velho. Ai, tu pegou a boa. Se bobear, sete, eles vão ruxar reto. Lá no... No coisa. Lá embaixo. Vão caindo no posto, né. Derrubei um ali, leque. Tá. Olha lá, o amigo tá resistendo, olha lá. Indo, indo. Não é amigo, não. Nossa, eu tô dando muito dano, velho. Sete, usa o vestido aqui. Tem um NPC subindo aqui na gente. Você quer ruxar os caras ali ou deixa quieto? Os caras tão lá embaixo. A gente pode ruxar. Ah, tem uns ali, ó. Que eu deixei muito mal. Tô indo. Só que eu não vi. Eu matei um e o outro... Vou passando pela direita. Parece que... Tá embaixo da água. Tá correndo. Tô vendo. Meu Deus, velho. O cara já pegou bolinha, mano. O cara tomou 160 de dano, leque. Ele subiu aqui. Eles tão lá embaixo já, sete, os caras. A gente pode simplesmente ir atrás. Vamos. Vamos. A gente tomou tiro de longe. Tá andando aqui do nosso lado. Vai, bot. Vai. Opa. Linda. Muito fácil, né? É. Acho que o cara tá vindo atrás da gente, leque. Em cima da gente, ó. Você não abriu no cofre, não? Já abriu, já. Tá rezando. Tem um cara rezando do lado, do outro lado. Chega aqui. Cola, 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 cola. Vem comigo. Ah, tem um portal em cima dele, velho. Esquece. Rezou. Cara, sete. Acho que tem alguém aqui em cima da gente. Tô vendo esse cara de leque, ó. Muito mal, um. Derrubei. O outro tá onde? É os dois ali, ó. Muito mal. Minha torreta, minha torreta, minha torreta. Alguém tá chegando aqui na gente. Nossa, ele não tinha isso. Gente boa demais. Bom, tu derrubou um cara lá. Quer ir buscar? É, finalizaram ele. Aqui, aqui, na nossa frente. É os caracuda, é os caracuda. Cabe o lame e a mina que a gente atirou antes. Aqui em mim. Tá mal. Linda. Eu abri atrás deles. Boa. Boa, my friend. É, munição de... De míssil aí? Gueteira? Quer ver? Não. Tá. O outro cara correu lá pro outro lado. Eu adoraria... Opa. Aqui, aqui, aqui comigo. Vai, né? Já era. Vem cá. Ó. Já foi, já foi. Vou deixar a R do... Do boss, tá? Opa, 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 opa. Isso deve ser embaixo. Embaixo. É, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Tá bem lá dentro. Saindo do cofre. Da frente. Mal. Caiu. Eu pego de trás. Tô indo. Boa. Boa, my friend. É, tem bolinha pra você aí. Eu já tenho. Máximo. Aí sim. É, só fica ligado se pegar munição de... De bazuca, tá? Deixa eu ver. Não, não tem. Como que esses caras entraram aí? Cara, achei que só tinha caído os dois. Mano, você é louco? Ó. Eu peguei o negócio de... De ganhar mais foguete. Vou usar esse aqui rapidinho. Ó, tem por aqui, ó. Usa aí, eu tô usando o shieldão. Alright. Very nice, my friend. Very nice, very nice. My friend bombado. Hum. A torreta tá aqui até agora. A torreta que cagotou o cara vindo aqui, velho. O cara roubou o bagulho lá no cofre e vazou, mano. Ah, o portal fica aqui, né? Ué. Ah, tá aqui. Vamos usar ele? Vamos. Direção de granja. Grandinha, mano. Granja. Caraca, tu levou sete bonecos. Tu roubou tudo. Você é um cara diferenciado, né, mano? Eu sou um peixoto bombado. Meu amigo. O cara é o Papa Kills. Papa Kills? Caraca. Agora que eu fui ver, mano. O cara é bom, né? Contrataram o dado, leque. Ó, a antena tá um. Vamos. É, revelou. São eles, são eles, são eles. Estão aqui embaixo. É o do dado da labil. Deve ser craca, sete. Aqui embaixo, tô vendo. É o dado. Não sei onde tá o cara. Agora, tirei o dado. Eles estão agachados. Tá. Deixa eu dar a volta aqui no canto. Ó, tem alguém voando. Ali, ó. Tem gente ali, ó. Não atira parado. Não atira parado. Dei 75. Aonde era? Tô vendo, atrás da pedrinha. Ali. Eu tô abrindo nele. Eu vou ter ângulo. Se ele sai, me avisa. Dei 50. Dei 50. Ele saiu, saiu, saiu. Desceu. Ah, cadê o amigo dele? Ih, voou. Nossa, o cara tem um bagulho de voar, leque. Esse poder é o poder mais desgraçado de todos. Tá rezando. Alguém rezando aqui do meu lado. Ainda? Eu não sei exatamente onde é. Tá aqui dentro. Tá aqui o cara? Sim, sim. O outro voou e o... Um tá aí embaixo. Eu não sei onde tá. Tô voltando. Botei pra cima. Tá voando. Muito mal. Marca, por favor. Vejo. Pego. Pego não. Tá mal, tá mal. Malzinha. Tomando tiro de outros dois. Outros dois. Tá. Vou dar cover. Cuidado, ele tem sniper. Não, é só pra eles pararem de atirar em você. Não devem ir pra cá, leque. Não parece, não. Parece que saíram. E o amigo desse cara que sobreviveu. Tem cara ali em cima, ó. Foi em mim esse tiro, velho. Ou foi você? Não, foi em mim, foi em mim, foi em mim. Tá de sniper. Beleza. Eles tão abrindo coisa aqui. Carregando rapidinho. Nossa, duas pump boladas, leque. Aí, aí. Tô tomando as costas, leque. Indo, 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 indo. Meu Deus. Algo, eu vou sair, eu vou sair. Vou sair. Vou dar pantomar os caras lá de trás. Desce aqui, desce aqui, desce aqui. Tão vindo na fogueta. Tão na fogueta. Vou bater outra bolinha, relaxa. Tá comigo? Bolinha em mim. Só sair. 83 nesse cara. Deu bem. Bolinha é tu, né? Aham. Aqueles caras que estavam atirando saíram, acho. Nete, eu vou economizar. Tem tildão aqui, leque. Tá, vou passar. Meio de tomar de naipada, velho. É. Mas é em luck, né? É. Mas a gente fez muito barulho, né? Sim. Tinha pump boa lá embaixo, leque. Não quer buscar, não? Vamos. Tá aqui, ó. Opa. Tá aqui dentro, dentro do mato. Dentro do mato. Dentro desse mato. 100% de certeza. Vou entrar no mato, hein? Tá. Peraí, vai correndo, vai correndo, vai correndo, vai correndo, vai correndo, vai correndo. Vai correndo, te mata. Oi, caraca, mano. Tô escorregando pra caramba aqui, velho. Nossa, é rico. Aí. Boa. Era o cara pegando o cartão do amigo. Ele pegou essa MG boa aqui. E a tua pump? Tô indo aí pegar a minha pump. Play na minha frente aqui. Vindo pra mim. Não me viu, não me viu. Usou gelo. Vou subir. Mato demais. Tô subindo. Foi tu ou ele? São dois, são dois. Fui eu, fui eu, fui eu. Bolou, bolinha, bolinha, bolinha. Aí mesmo, pra trás da árvore. Deu bem. O outro tá aí embaixo de você. Subiu, subiu você. Mal, mal. Só o pó. Tá muito mal. Deu bem. Tô tomando de outro lá de cima. Vem cover. Tem um na minha direita também. Tá, Sete. Tô tomando vários tiros aqui, Lec. É, então. Tem portal aqui, mano. Pra subir na ilha. Eles tão subindo ilha, velho. Eles querem subir ilha. Eu vou entrar no portal. Vai na ilha? Aham. Tô indo também. Cuidado, vai no zigue-zague. Subiu um, subiu um. Usou bolinha pra cima do telhado. Eu não vou subir, eu vou pegar a ponta. O outro tá subindo. Dei muito dano. Tá. Tá correndo. Deu bem um, caiu o outro. Esse aí você derrubou que subiu aqui por último? É, eu já nem sei onde ele tá mais, velho. Eu derrubei ele em algum canto aqui. Girei a câmera aqui e não me liguei. Eu acho que ele tá aqui embaixo, Sete. Aqui, ó. Tá lá embaixo. Eu acho que o amigo dele deve querer rezar ele lá embaixo em algum canto. Vou descer. Pode ir. Eu vou marcar pra tu. Aqui em algum lugar. Eu não tenho certeza de onde. Eu mato aqui, velho. Era aqui, era aqui. Aqui, tá vendo, tá vendo, tá vendo. Linda, o outro correu pro outro lado. Cortou. Foi pra ilha, foi pra ilha. Tem um portal aqui embaixo que a gente pode pegar e ir pra cima dele. Vou marcar. Tô vendo, usando o que tão. Usando o que tão aqui. Minha frente. Tô vendo, tô vendo. Morto. O cara vai voar assim e ele morre. Não tem jeito. Portal. Dois. Juntos. O que eu tô atirando tá... Cara, é duas duplas diferentes. Tem um em cima, tem um em cima. Desce, desce, desce. Ele tá potado. Desce no negativo. Tomou 112. Qual deles? Dei muito, dei muito, dei muito. Fui. Pode ir. Tô passando suco e vou. Muito mal. Me lançou. Sorry. Boa, de boa. Beleza. Boa. Esse item é muito roubado, né? Não tem o que fazer. É bom demais esse item. Não sei se vai dar tempo da gente dominar a ilha. Acho que dá. Em dois dá. Indo. Eu ainda tenho cura boa, velho. Putz, mas acho que não vai dar mesmo, não, né? Não, acho que vai dar sim, velho. Tá, tá. Tô correndo aqui. Vou marcar pra onde fica o jump. Agora a gente tem que jogar safe, Lec. Ok. Vou entrar nesse mato aqui só pra dar uma olhada. Tem um carro na minha direita. Posso buscar ele. Tu tem bolinha? Tenho. Tá, eu vou buscar o carro pra gente. Ok. Moleque, eu tô todo dourado. Agora que eu fui ver o pessoal mandando tudo aqui. Vou usar uns otimizadores aqui. Ah, boa também. Tamo clean. Cara, com certeza tem gente em grande, Lec. Com certeza. A gente não precisa sair daqui agora. A gente pode esperar um pouquinho. E a gente joga na safe, rotacionando aqui, ó. Aham. Ó, derrubou. Eles tão tretando a dupla que tem. Opa. Então vamos parar. Aonde? Não sei, mas derrubou. É longe, né? Mas são três... É, tá quebrado. É um solo derrubou uma dupla, pelo visto. Ou são... Tá quebrado o número. Tá errado, tá? Ah, não. É nós contra uma dupla, eu acho. Não, 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 não. Não? X1, X1. São dois solo. Aperta o tab aí. São três duplas. Isso me controla. Isso me controla. Dentro do gás. É, se eu fosse chutar, esse cara vem aqui pra cima. Tá. Cara, por onde é que esse cara tá atravessando, velho? Calma aí. Ele rezou aonde? Eu achei que era a minha marcação ali, velho. Tem esse ponto aqui, alto. É, bora ficar por aqui um pouquinho. Caramba, velho. Levando o carro. Girando essa construção aqui pra ter uma visão. Cuidado com a snipada. Se te acertarem em snipada, eles vão rushar com tudo, né, gente? Sim, sim. Tô de olho aqui atrás. Caramba, cara, cadê o caralho? Então, pô, o cara resolveu... Pra mim, ele resolveu dentro do gás, velho. Mas eu acho que eu errei. A marcação azul. Aí, tô vendo. Tô vendo aqui, ó. Tô vendo, tô vendo. Ele tá tirando pra cá. Eu dei 100 de dano. Tá aqui na reta. Derrubei. Eu acho que aquele era o bot, cara. Lá na esquerda. Lá dentro do gás. Tô vendo? Tá aqui, né? Voando. 34, 34, 39. Ah, eu vou, hein. Onde é que tá o outro? Eu tô voando aqui. Tá em cima, eu acho. Não sei. Bater bolinha junto ali? Carregando, tô carregando aqui. Pera aí. Só pra ele parar de pegar a informação. Podemos. É melhor bater... Esse bem que eu sei que tá pra cá, ó. Ó, ele voando lá atrás. Tá vendo ele? Norte. 334, mais ou menos. Carrega tudo. Carregado já. Embaixo de mim. Embaixo da tirolesa. Correndo aqui na direita, direita, direita. Tá só o pó. Sete. Vou jogar uma bolinha nele só de roleplay. Não voa. Tá correndo. Olha lá, vem ele. Não dá. Oi, esse hit é muito forte, leque. Ele é muito forte. Não tem como, mano. Caraca, moleque. Ô, foi embaçado isso aqui, hein? Foi. O final nem tanto, né? Mas o começo... Caraca. É, não. Esse finalzinho, finalzinhozinhozinho, né? Os últimos caras depois que a gente desceu da ilha. Sim, até lá foi embaçadeira. Caraca, moleque. 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 Caraca, moleque.